Música Salve galera, tô ClashBullet Narako, mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje a gente vai fazer aqui as missões, beleza? Tô iniciando essa série aqui do zero, então aconselho você a estar acompanhando desde o primeiro capítulo Pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Se está chegando também no canal através deste vídeo, já se inscreva e seja muito bem-vindo Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo Examine a mesa de decodificação no abrigo Encontre a gravação no segundo... número 2, né? De Natcha, no velho posto de gasolina Aqui leve as amostras ali dos cinzentos e o sangue do carnifex ressuscitado habita Vale com habita no porão do abrigo e acho o segundo marcador do Luca no entreposto Então vamos fazer aqui as missões que dá pra gente fazer aqui Ó, mesa de decodificação, certo? É uma das missões aqui, vamos clicar então na bancada Eu acho que era só isso pra gente poder estar fazendo, examinar aqui a mesa Mano, eu acho que eu já tenho todos esses itens aqui pra poder estar... só esse aqui que eu ainda não tenho Vamos ver onde procurar os itens aqui, ó Abrigo de outros jogadores, porões misteriosos, é onde a gente vai encontrar, tubo e vácuo, eu também não sei Cabine abandonada e acampamento de bandidos, olha Cola de preguerça que eu tenho bastante, casa seteada Geradora de frequência Ah, esse aqui eu tenho, eu acho bastante, que eu vou bastante nas terras chamuscadas lá e cercanas da floresta Ah, esse aqui é fácil, fita, cabos também, engrenagem também, esse aqui é muito fácil Então é isso, é... bem, eu acho que eu já examinei, né, vamos ver Olha lá, isso mesmo, era só isso que eu tava pedindo Missão concluída Nova missão Conserte a mesa de... é, tá Eu sabia que havia alguma coisa parecida com isso, mas tudo bem Vamos falar agora com a Bita E aí, Bita Ei, eu dei uma fuçada pelas frequências e me deparei com uma linha dos citas Receberam um sinal de SOS de uma velha amiga minha Ela se chama Ingrid Ferreira está com problemas em algum lugar ao norte, nem imagino onde Precisamos entrar em contato com ela Minha estação de rádio não é poderosa o suficiente Você precisa se aproximar para receber o sinal Tente o buraco da desolação O altar dos degradantes, tão radioativo quanto um depósito de urânio Fica lá Para contatar Ingrid, o altar deve ser destruído Eu a conheço há anos, é uma exímia lutadora Se está pedindo ajuda, significa que está com um sério problema Prepare-se Eita, pega Então tem uma nova missão aqui Destrua o altar dos degradantes no buraco da desolação No buraco da desolação, leve... Ah, tem que falar com a Bita aqui de novo A gente tem que entregar o Instituto Enverar em breve um drone para coletar as amostras Bom trabalho O que foi agora? Não setei um segundo de paz aqui A estação de rádio está funcionando de novo Certo, missão concluída Recebemos os itens aí Fale com a Bita novamente Deixa eu pegar aqui Opa, caixa do Instituto Ah, mano, eu ganhei aqui algumas coisas Deixa eu pegar aqui Vou abrir essas caixas aqui Deixa eu abrir primeiro essa que foi da pontuação Eu nem fiz muito ponto Aí ganhei pouquinha coisa Agora vamos ver essa daqui Caixa do Instituto O que vem na caixa do Instituto? Ah, você recebeu fragmentos da aparência Olha, mano, que legal 41,60 Ganhamos um barato para curar a radiação aqui Então é isso Viu bastante coisa, até legal Gostei Vamos falar aqui com a Bita de novo Oh, rapaz Olha o Lenkovski Acho que é assim que fala Então vocês decidiram trabalhar para Olodava Diretamente? Vão se incomodar Andarilhos Aquele Silanime De uma figa Conseguiu enganar todo mundo nos territórios Pan Lenkovski Não conhece o significado da palavra fracasso E honestamente É o meu nome do meio Fique à vontade para usar Preciso de alguns artefatos Já ouviu falar dos cogumelos Amber? Um dos meus clientes está bem interessado neles Soube que o guardião da floresta Um bandido do quebra-vento carrega cogumelos Amber com si Servicinho fácil De boa Lenkovski A quem você está tentando enganar? Se você é honesto Os agulhões são bons de cama A gente vai dar um jeito de cumprir esta tarefa É Dorbzy? Dorbzy? Bar? Bar? Você é lá que ele está falando aqui Quando terminar Mando meus homens pegar os artefatos com você A liga do comércio será eternamente grata Olha então Certo? Nova missão Obtenha cogumelos Amber com o EG da floresta no quebra-vento Então já tem novas missões aqui Encontra a gravação no posto de gasolina Conserte a mesa de decodificação Entreposto eu já fui lá Já mostrei para vocês Vamos ver um aqui Destrua o altar dos degradantes no buraco da desolação Tem mais uma coisa para falar com ela aqui? Não Então vamos ver qual dos dois a gente faz Primeiro O Sherp destruiu a mesa Ah tá Vou ter que restaurá-la primeiro Beleza Só que esses itens aqui É que nem mencionou Vou ter que Deixa eu guardar essas coisas aqui Galera Pera aí Vou guardar essas coisas Para a gente poder Saindo em um mapa aí Então vamos lá Para o Cadê? Aqui ó Buraco da desolação É a área de level 3 Né? A área vermelha É isso mesmo A área vermelha Correr Faz lá vai ser bem perigoso A gente precisa fazer Destruir o altar Dos degradantes No buraco da desolação Então vamos lá Destruir esse altar Eu troquei aqui de roupa Tá Vamos lá Para matar esses inimigos Que tem aqui E galera É a primeira vez Que eu venho aqui Cara Eu não sei Eu não sei É mano Deve ser que nem As outras áreas Verde E amarela A única diferença Que é mais perigoso Né? Ó Já vi que tem Um vagalume ali Vamos procurar logo Este Este altar Eu não vou Oh rapaz Pronto Mano Deixa eu tirar Essas armas Aqui Eu tava Eu tava com as armas Lá do Eu tava em outro local E acabei vindo com essas armas Essas armas não é pra gastar aqui não Colocar o arco e flecha aqui Deixa eu aproveitar que tem uma fogueira aqui Vamos escolher a fogueirinha É sempre bom Tá vazio Não tem ninguém Ah Não tem nada de útil Puxa vida Eu não tenho nem ideia De onde tá este altar Mas o que eu vou fazer Eu vou bem agachado aqui Porque aqui Nossa Olha lá o altar É o altar ali? Não É um monte de zumbi Eu vou dar analisada No local primeiro Eita Que agora vem um carinha aqui Mano Nossa Este arco e flecha É muito lento Mano Nossa, aqui é logo uma garra, cara. Tá, pega, bicho. Ai, não, caramba. Eu troquei aqui pra outra arma. Pera. Nossa, ela tira muito de vida, cara. Dá pra gente escolher a arma aqui, né, ó. Mas eu acabo me confundindo às vezes. Vamos ver se ele dropou. Não, não era esse, não. Ah, não tem nada de útil. Podia dropar alguma coisinha mais interessante. Tem um vagalume ali perto do carro, ó. Ali, esse pau-altar é aquele ali, ó. Certeza que é aquele ali. Eita, pega, me vira. Eu vou sair e entrar no mapa aqui, tá, galera? Beleza? Agora eu vim aqui por cima. Deixa eu acertar ele. Opa, não me viu. Agora deixa eu vir atrás desse matinho aqui, ó. Ah, ele me viu. Pera, deixa eu sair do mapa de novo. Porque agora vem um agulhão junto, cara. Certo, agora ele não vai me ver não, mano. Eu vou atirar daqui, ó. Eita, pega. Eu atirei no errado ali, mano. Pelo que eu vi, hein. Vou matar ele logo que tá arma aqui mesmo. Deixa eu ver se ele dropou alguma coisa interessante. Vou pegar essa roupa aqui. Eu acho que é isso, mano. Será que esse... Deixa eu me curar aqui. Será que esse altar vai... Deixa eu pegar aqui a arma de novo. Ah, foi o altar que eu atirei, ó. Então, missão concluída. Pegamos todas as coisas aqui. Vamos ver o que dá pra... O que dá pra vasculhar aqui. Ô, rapaz. Olha. Tesouros. Nada de interessante. Ó, o bicho tá vindo pra cá. Não, não, não. Não quero entrar em combate, não. Ó, o altar destruído. Os itens que a gente conseguiu ir nele, hein. Sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses... Nesses carros. O rapaz, tá vindo bastante coisa aqui, hein. Só que eu vou ter... Deixa eu dar uma excluída aqui. Beleza. Então, esses foram os itens que a gente conseguiu. De restante, eu já peguei tudo aqui. Opa. Vem pra cá. Ha, ha. Certo. Aqui também eu acho que não ficou mais nada. É, eu não tenho esse item aqui pra estar utilizando. Porta-luvas. Eu quero machete. Eu não vou ficar muito aqui não, tá, galera. Porque eu só vim aqui mesmo pra fazer a missão, né. Matamos aqui algumas coisas. Eu vou recolher aqui os itens e volto com vocês lá na base, certo. Ó, saindo aqui, você não consegue sintonizar na frequência de Ingrid. Bita, entre em contato com você um pouco depois. E aí, como tá indo? Não consegue chegar onde ela tá? A culpa é minha. Fui de otisse mandar você para um vale, onde não tem cobertura. Já sei. Vai até o velho posto de gasolina, junte-se ao pistoleiro no telhado e tente ligar para Ingrid de lá. Deve funcionar. Tem só um obstáculo. O Vigia dos Mortos irradiando um campo eletromagnético enquanto estiver vivo. Vai interferir no sinal de rádio. Então, ó, deu a missão concluída. Recebemos aí itens. Muito bom mesmo. Certo? E agora vamos voltar aqui pra base. Vamos voltar pra base. Depois a gente faz no outro vídeo. Deixa eu voltar aqui. Abrigo. Peraí. Aqui, a casinha aqui. Deixa eu ver se eu não tenho energia. Eu vou ir caminhando. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui, beleza. Vou... Olha os itens que a gente conseguiu lá. O buraco da desolação. Muito bom mesmo. Mano, foi a primeira vez que eu fui ali, então... Ó, consegui isso aqui, cara. Roda da entrada da bicicleta. Falta só mais um agora pra montar a minha bicicleta. Eu vou voltar aqui depois, cara. Nossa, que legal, cara. Que legal mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Um grande abraço e... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.